Foi preso um homem suspeito de matar um vizinho por causa de uma oficina mecânica. A delegada Caroline Matos está comigo aqui ao vivo via internet e vai trazer as informações. Delegada, boa tarde. Boa tarde. Bom, conta pra gente como é que foi essa briga, a prisão, como é que foi o trabalho de vocês. Esse crime aconteceu no final do domingo, aqui na cidade de Goiânia. E imediatamente a gente conseguiu identificar o autor, quem teria sido. Ele já possuía desavenças com a vítima, em relação a denúncias, a delegacia de crimes ambientais. E seguimos aí no encalço dele e logramos êxito em prendê-lo no dia de ontem, na noite de ontem, na cidade de Uruaçu. Agora, a briga foi por causa de uma oficina? Era barulho? O que era aí, delegada? O que o autor narra pra gente é que a vítima manteria essa oficina e teria um forte odor, né, da tintura, que ele já teria reclamado, teria denunciado a ama e a ama teria passado a multar a vítima. E, ante essa situação, a vítima teria passado a proferir xingamentos e ameaças, provocações, né, ao autor. E aí, no domingo, ele ceifou a vida aí da vítima. Agora, vai continuar preso? Como é que é a situação dele? É, a prisão foi lavrada, né, a prisão flagrante, no dia de ontem, mas aí a gente encaminhou pro judiciário e, a partir daqui, a gente segue na oitiva de testemunhas, a juntada de vídeos, né, e aí é a violência. Realmente, a intolerância, né, a violência. Quero agradecer a delegada Caroline Matos, trazendo essa informação, né, a gente, infelizmente, uma briga por desentendimento de vizinhos acaba resultando numa história dessa. Delegada, boa tarde, muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde.